Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o seu like e me segue também lá no Instagram, alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje desejando uma excelente sexta-feira. Deus abençoe nossos dias, São Paulinos e São Paulinas, e mandar um abraço especial para todos os amigos palmeirenses, né, rapaziada? Forte abraço para todo mundo. O Boca Juniors mandou aí um beijo para todo mundo. E, mano, Deus ama o São Paulo demais nessas duas últimas semanas maravilhosas. Vencemos Copa do Brasil, ganhamos Clássico contra o Corinthians na última semana, e nesta semana, Corinthians fora da Sul-Americana e Palmeiras fora da Libertadores. Maravilhoso! Agora a gente pode acompanhar as finais aí de boa, vou torcer para o Fortaleza e vou torcer para o Fluminense, né? É os tricolores dominando, né? Se a Copa do Brasil é com o tricolor paulista, vamos torcer aí para o tricolor, o Leandro Pissi na Sul-Americana e para o tricolor aí das Laranjeiras na Libertadores. Forte abraço, Palmeiras! Não teve jeito! O Romero é um baita pega de São Paulo, precisa de um goleiro desse, hein, rapaziada? Se esse Romero viesse para o São Paulo, meu Deus do céu, o cara é catimbeiro demais, ele sabe pegar pênalti. O cara, ele mais pegou pênalti do que sofreu gol. Absurdo a porcentagem, ele pega 62% dos pênaltis batidos contra ele. Só para vocês terem uma noção, acredito que o maior goleiro pegador de pênalti no futebol brasileiro é o Cássio. E ele é muito superior ao Cássio. Ele tem a mesma altura e é muito superior ao Cássio. Ele pega 62% das cobranças feitas contra ele. É o goleiro que mais pega pênaltis atualmente no mundo. Que baita goleiro! Só para ter noção, o Boca Juniors passou nos pênaltis nas oitavas, nas quartas e agora na semi. Então, Romero, se quiser vir para o São Paulo aí, venha, meu filho, seja feliz. Quem está feliz também é o Caleri, que estava assistindo o jogo, postou um story brincando aí. Depois o Caleri jogou no Boca Juniors, para quem não se lembra. E também teve o Caio Paulista provocando, falando que ia dormir feliz ontem. Postou aí uma taça de vinho, brincadeiras à parte. Futebol é isso, rapaziada. Futebol é isso, é provocação. Quando os caras ganham, eles vão a gente. Quando a gente perde, eles vão. Então, é nosso momento. Nosso momento chegou depois de tanto tempo de sofrimento. Então, agora vamos usar a corintiana, vamos usar palmeirense. Que nós eliminamos na Copa do Brasil, inclusive. E agora é nosso momento de farra, não é, galera? Então, um abraço aí para os corintianos e também para os palmeirenses. Time pequeno. Time grande aqui em São Paulo é vermelho, preto e branco. Não é verde, não. E também não é só preto e branco. Tem que colocar o vermelho aí para ser um time grande, né? Time pequeno aí disputa outras coisas. Disputa paulista, disputa outras coisas. Enquanto o time grande vence Copa do Brasil, não é, não? Vamos falar agora sobre o tricolor, né, galera, rapaziada? São Paulo que vai viajar para o Rio de Janeiro, né, tem mais uma sessão de treinamento nesta sexta-feira e viaja para o Rio de Janeiro, onde amanhã, às 18h30, encara a forte equipe do Vasco, rapaziada? Eu vejo o Vasco como um time muito forte. Só não encaixou ainda porque o Vasco subiu para a Série A nesta temporada, já trocou de treinador e trouxe muitos reforços, né? Então, não são todos os times que já se desenvolvem dessa maneira, né? Então, alguns times, às vezes, precisam de adaptação, precisam de uma troca de treinador. O Vasco ainda está nessa confusão aí que a SAF não pagou e os caras estão tentando retomar aí o comando, né? Então, é um time bom, rapaziada. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. É um time que tem uma torcida apaixonada, né? E apaixonante também. Quem gosta do bom futebol e acompanha a torcida do Vasco aí sabe do que eu estou falando. Então, vai ser um jogo dificílimo lá no São Januário, né? São Paulo que não vence fora de casa. São Paulo tem a segunda pior campanha fora de casa no Campeonato Brasileiro, né? Só perde, só perde não, empata, né? Nesses critérios de desempate, né? Mas o São Paulo tem cinco pontos fora de casa, igual o América, né? O América que, mano, é contando respeito aí, mas acho que já está rebaixado, né? Então, é uma campanha realmente vexatória do São Paulo. Mas vencemos a Copa do Brasil. Vamos deixar isso para lá, né? Vamos só escapar aí da zona do rebaixamento. Eu, como eu disse aí nos últimos vídeos, acredito que São Paulo poderia perder para o Vasco, né? Já está perdendo tudo mesmo? Tem gente que fala, ah, o São Paulo não deve facilitar, isso aí é problema deles. Eu estou falando por conta do Santos e do Corinthians que estão brigando contra o rebaixamento. Se dependesse desse jogo, você seria a favor do São Paulo entregar ou facilitar ou não? A gente sabe que isso não acontece, né? Mas a torcida, às vezes, sonha um pouco, né? Ainda mais que São Paulo pega dois adversários diretos ali, né? São Paulo pega o Vasco e depois enfrenta a equipe do Goiás, né? São dois jogos diretos ali contra esta zona do rebaixamento que está pegando fogo, né? Tem muito time aí grande tentando escapar. O próprio São Paulo, né? Mas aí tem os times pequenos como o Corinthians, como o Santos... Não, Santos, não. Santos é brincadeira, rapaz. Santos é gigante aí. Mas tem time grande aí como o Internacional, o Cruzeiro, o próprio Vasco, o Bahia. Todo mundo tentando sair dessa zona do rebaixamento aí. E a Série B está pegando fogo para subir, né? Tem muitos times na briga. A Série B já chegou na casa da rodada número 30 aí, né? Então já está na reta final ali. Tem muito time brigando. Tem esporte, tem vitória. Tem Juventude, Novo Horizontino, Guarani. Tem muito time bom aí brigando para subir para a Série A, né? E aí, a plena o vapor. Mas eu quero falar uma notícia muito boa agora para você, torcedor São Paulino. Esse mês de outubro, que está começando agora, né? Estamos no dia 6, é isso? Estou errado? Dia 6 de outubro marca o retorno de Juliano Galopo com a camisa do São Paulo. Graças a Deus. Eu estava presente no jogo em que ele se machucou, né? São Paulo e Água Santa. E ele, inclusive, fez uma crítica. E não só ele, né? Mas muita gente está fazendo uma crítica ao gramado sintético. Aí. Só para vocês terem uma noção, o gramado sintético do Allianz Parque machucou o Ferrares e tirou ele de toda a temporada. O Ferrares fez uma cirurgia em fevereiro e ainda não voltou. Ele esteve relacionado para duas partidas, contra o Fortaleza e contra o Coritiba, mas ainda não entrou em campo. Beleza, ele está ali no gramado, mas não voltou a jogar. E também o Galopo, nas quartas de final do Campeonato Paulista, em que a gente ficou fora do Paulistão aí para a equipe do Água Santa, ele estava lá e o Galopo se machucou e ainda não voltou, nem sequer foi relacionado ainda com o Ferrares, mas ele está treinando aí normalmente com os companheiros e agora tem essa fase, né, galera? Porque não é só se recuperar. Ele pode passar todo esse período, se recuperar, mas ele não vai se recuperar e voltar para o jogo no outro dia. Ele tem um período de adaptação, tem um período aí de melhora na sua forma física, né, galera? Então, muito vai se falar sobre o Galopo nesses próximos dias, porque o garoto aí está de volta. Então, nesta reta final, teremos o Galopo à disposição. Se o Dorival vai escalar, aí já é com ele, né? Assim como é a situação do Pato. O Pato está aí, mas o Dorival não escala. Então, o Galopo vai estar à disposição e aí é com o nosso técnico aí, Dorival. Se vai escalar ou não, mas ele está de volta. Pode comemorar que o garoto aí, realmente, que foi um dos artilheiros do São Paulo na temporada, né? Porque a gente espera que ele volte e faça mais gols. Foi o artilheiro do Campeonato Paulista com oito gols, ao lado do Roger Guedes, né? O Roger Guedes, que foi um destaque da equipe do Corinthians. O Galopo que foi destaque. E, mano, até hoje, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não sei que posição o Galopo joga. Acho que nem ele sabe, né? Ele já deu entrevistas falando que, às vezes, ele nem sabe também. Porque ele joga, mano, em todas as posições. Você pode colocar ele como primeiro volante, como segundo, como meia, como ponta, como falso nove, como ele já jogou. E nem ele sabe a função que ele faz, porque ele rola o campo inteiro. É um cara de um físico absurdo. E ele fazia o mais importante, que era gol. Ele foi artilheiro do Campeonato Paulista. A gente sentiu falta dele nas outras competições. Sentiu. Mas, agora, esse elenco do São Paulo está forte, hein, galera? Vou falar a verdade para vocês. Com o Lucas Moura, com o Caleri, Luciano, Ramos Rodrigues, toda rapaziada aí. Agora, voltando o Galopo, segura a gente. Ainda mais trazendo o reforço de peso que nós vamos trazer para jogar a Libertadores. Vai ser um São Paulo difícil de ser batido, hein? Já estou sonhando com a Libertadores, sim. Todo torcedor São Paulino sonha. Tem muita gente que não conseguiu acompanhar a conquista, né? Porque era pequeno, porque não lembra. Eu tinha sete anos na última conquista, lá de 2005. Lembro um pouco, né? Mas gostaria de uma Libertadores agora, né? Uma Libertadores agora seria muito legal, né? Então, rapaziada, com todo respeito, uma equipe do Boca Juniors chegou. É uma equipe, assim, de nível. Não é uma equipe tão boa. Vamos falar a verdade, que não é uma equipe tão boa. Mas é um time que sabe jogar a Libertadores. Ele sabe o momento de cair, sabe o momento de catimbar. Então, o São Paulo precisa um pouco disso. Obviamente, a gente não vai entrar na catimba argentina, porque nós temos qualidade para isso. Qualidade por qualidade. O São Paulo é muito melhor que o Boca Juniors. E, na minha visão, bate de frente com o Fluminense, que tem muitos talentos, né? O próprio Paulo Henrique Gans, o Marcelo. Tem o John Kennedy, que joga a bola demais. Tem o técnico da seleção brasileira. Então, eu acho que o São Paulo bate de frente com o Fluminense. E aí, a gente sabe que as circunstâncias da Libertadores são sempre difíceis, né? Tem jogo em altitude, tem jogo contra gringo, aí tem porrada, tem clássico brasileiro. Aí, já fica um pouco mais difícil. Mas, eu vejo o São Paulo com esse elenco, com os reforços. Por exemplo, o próprio Galopo com os reforços que podem vir. Eu acho que o São Paulo pode, sim, ser uma equipe a ser batida na competição para 2024. Vamos sonhar, não custa nada, né? A gente sonhou com a Copa do Brasil, que a gente nunca tinha e conseguiu. Então, não custa nada a gente sonhar aí para a Libertadores 2024, não é mesmo, rapaziada? Então, amanhã, eu vou estar trazendo mais novidades para vocês sobre esse jogo do Campeonato Brasileiro, sobre São Paulo e Vasco. Escalação nossa, que temos esfalque, né? Nós já confirmamos aí para vocês que o Beraldo, que o Rafinha e o Caleri estão suspensos. Do lado do Vasco, tem novidades também. O Jair estava suspenso, mas conseguir um efeito suspensivo aí vai jogar. Mas tem outros jogadores importantes fora também. Então, amanhã, eu vou estar trazendo aí prováveis escalações, palpites. Todo pré-jogo para todo mundo aí ficar 100% ligado, fechou? Então, se você é novo no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não perca, porque todos os dias tem conteúdos exclusivos sobre o São Paulo Futebol Clube. Para você que está nos acompanhando aí, dá aquela moral de sempre, né? Deixa o like e deixa também os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Se você quiser ganhar um salve, não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Não esquece, tem gente que deixa só o nome, tem gente que deixa só a cidade. Mas deixa o seu nome aí, deixa a cidade de onde você fala também para estar mandando um salve nos próximos vídeos, fechou? Fiquem com Deus. Um abraço, até amanhã. Valeu!